Esse é o seu quadro Dica Minuto, sua dica rápida, sem enrolação, em apenas um minuto. Então já fortalece o like, o joinha no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada e me ajudar a crescer o canal. Tá com os dentes sensíveis? Sofre de sensibilidade? Faz o seguinte, da mesma forma que eu falo que pastas de dentes que prometem dentes brancos é uma enganação, porque isso não é clareamento, é um lixamento, eu falo que as pastas de dentes que são sensitives, que tratam sensibilidade, elas funcionam sim. Elas obliteram os tubinhos do dente que levam até o nervo, ou seja, a sensibilidade para. Obliteram os tubos dentinários, uma linguagem mais técnica, se tiver algum profissional aqui assistindo. Então, sabe o que você faz, uma dica muito legal? Você pega, lava as mãos, pega um pouquinho da pasta, coloca ali na região do dente que está sensível, normalmente uma raiz exposta, coloca ali, deixa 5 minutinhos, achata, deixa 5 minutinhos, após isso você escova com a mesma pasta, coloca um pouquinho mais na escova e escova normalmente. Eu tenho certeza que você vai melhorar do quadro de sensibilidade. E vai até o teu cirurgião dentista saber o que está acontecendo, o porquê dessa sensibilidade. Não esquece de fortalecer o like, joinha no vídeo e também de se inscrever no canal para mais vídeos rápidos, como esse também tem vídeos mais explicativos, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!